As vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calmado? Não falo de amor, quase nada Nem fico zoando ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo Eu fui Eu vou gritar Gritar, gritar, gritar Gritar, gritar Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou o vento da terra No fogo da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Nos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-paques do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso rolar Profundo guitar, guitar, guitar Eu sou a mosca da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio